Paz do Senhor, querido professor, me chamo Tia Geisian e estou aqui mais uma vez para comentarmos a lição dos juniores. Essa lição que tem aquelas crianças entre 9 e 10 anos, né? Crianças de 9 e 10 anos. E estamos com esse tema maravilhoso trimestre que é o Tempo dos Juízes. Hoje a gente vai falar sobre a lição de número 12, que tem por título Sansão Livra Israel dos Filisteus. E aí eu já vou começar aqui com o material da Tia Jade, tá? Tia Jade, que disponibilizou esse materialzinho aqui que a gente vai montar agora, tá? E aí você vai imprimir, a gente vai estar disponibilizando na descrição do vídeo, tá? Esse material aqui em PDF você imprime, tá? De preferência num papelzinho mais durinho. Aqui eu imprimi num de gramatura 230, tá? Mas se você não tiver esse papel, é um papel que eu tenho em casa, tá? Se você não tiver esse papel de gramatura mais grossinha, né? Que é o 230, você pode também estar imprimindo em ofício normal e põe numa cartolina guachezinha assim, ó. Cola aí na cartolina guache e recorta aqui, ó, de acordo com o desenho, tá? E aí eu já colei aqui, ó, um palitinho de churrasco, tá? De preferência tira a ponta pra criança não se machucar, tá? E a gente vai precisar dessa tarraxinha aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Tá vendo? Que é uma tarraxinha que ela abre aqui, ó, que a gente chama de tarraxinha bailarina, tá vendo? Pronto. E aí, tem esses dois, vai tá assim, ó. Vai tá essa parte aqui, tá? E esses dois braços aqui. E o que é que você vai fazer? Você vai furar aqui, ó, com aqueles furadores de papel, tá? Você vai passar... Eu peguei a fitinha que eu tinha em casa mesmo, né? Eu sei que vocês gostam de fazer exatamente como a gente tá mostrando aqui, tá? Mas também não precisa, você pode usar aquilo que você tem em casa, um barbante, tá? Coloquei a fita porque eu não tinha um barbante, procurei, não achei, então foi a fita. E aqui, ó, tá vendo? Vou passar aqui nesses dois, os dois mais próximos aqui, ó, tá? E vou agora dar um nozinho aqui. Deixa eu dar um nozinho aqui. Tá? Peraí. Esse nozinho, você vai facetando na hora que você for puxar, que a gente vai movimentar os braços do Sansão, tá? Vamos lá. E agora você vai usar aquela tarraxinha que eu falei, que a gente chama de tarraxinha bailarina, tá? Aqui, ó, tá vendo como ficou? Ó, eu amarrei aqui os dois. Tá vendo? Nesses dois buraquinhos aqui que ficam mais próximos, tá? E agora, a gente vai pegar assim, ó. Tá vendo? Só que você vai pegar a tarraxinha na frente, aqui, ó. Aqui assim, ó. E vai pegar atrás. Deixa eu só mostrar como vai ficar. Ó, tá vendo? A tarraxinha pegou aqui, ó. E atrás como ficou. Tá vendo? Da mesma forma, você vai fazer do outro lado. Lembrando que esse é o material da Tia Jada, professora dos primários aqui, tá? Ó. Então, vai ficar assim. Tá vendo aqui a tarraxinha? Uma de um lado, uma do outro. E atrás, ó como ficou. Tá? E aí, ó. Essa, essa, esse cordãozinho aqui, essa fitinha que eu amarrei, ó. Tá vendo? Quando você, você vai segurar aqui, vai ter o apoio, né? E vai tá, ó, dizendo. Eu acho que ficou um pouquinho apertado. Mas, vai dar pra gente ver, ó. Você vai dizer que Sansão, ele tinha muita força. Tá vendo? Sansão é o juiz que a gente conhece como aquele que tinha bastante força, né? Mas, essa força, esse material vai tá lá na descrição, tá? Essa força, ela não foi uma força por acaso. Não era porque Sansão, ele era bonitinho, era um melhorzinho, não. Inclusive, Sansão, ele se desviou muito, né? Daquilo que Deus, ele havia proposto pra, pra Sansão, né? A Bíblia vai dizer que Sansão, ele, ele nasceu como Nazireu. Então, existiam algumas coisas que ele não podia fazer. E a gente já aprendeu na semana passada que Sansão, ele desobedeceu algumas dessas ordens que Deus havia dado a ele, né? Como, por exemplo, a gente aprendeu semana passada sobre o enigma, né? De Sansão lá, que ele não poderia, ele não poderia chegar perto de, de, de algum morto, mas ele vai lá, chega lá naquele leão que ele havia matado, né? E chega lá próximo e cria um enigma naquilo ali. Então, Sansão, ele se afastou um pouquinho daquilo que Deus, ele tinha pra vida de Sansão, né? Então, a força de Sansão não foi por acaso. Tinha um grande propósito que era libertar o povo de Israel, dos filhos teus. O nosso, o nosso texto bíblico tá lá em Juízes, tá? O capítulo 15 e 16. E o nosso objetivo é destacar os meios milagrosos que Deus opera para levar o seu povo. A gente sabe que Deus, ele tem, é, meios que às vezes a gente não entende, né? Mas Deus, ele tá sempre se utilizando de coisas e de pessoas pra livrar o seu povo. Mesmo o seu povo, o povo muitas vezes sendo desobedientes, né? Que é o que acontecia muito nessa época dos juízes, era que o povo se afastava de Deus. Então, quando aquele, Deus levantava um juiz, levantava um líder. E logo após, que aquele, logo após a morte daquele líder, o povo começava a desobedecer e se afastar de Deus novamente. Então, a gente vai aprender hoje sobre Sansão. E o nosso memorizando, ele tá lá em Salmos, o 77 e o versículo 14, que diz assim. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Lembrando, querido professor, mais uma vez, que é muito interessante que você leia o versículo na sua Bíblia. É essencial que antes de qualquer coisa, leia o versículo na sua Bíblia. Pra aproximar mais a criança da Bíblia, tá? E logo após, você vai fazer um, algo que ele consiga brincar com aquele versículo, né? E a lição, ela nos sugere que a gente faça de forma embaralhada. Então, aqui eu cortei, ó. Em alguns pedacinhos, ó, tá vendo? Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Salmos, o 77 e o 14. Lembrando que essa parte também precisa estar no memorizando, tá? A criança, ela precisa também ter esse contato aqui. Porque muitas vezes acontece de chegar em casa e ele querer, então, o versículo. E tava onde mesmo? Aí ele vai saber, vai lembrar. Porque você colocou também lá na brincadeirinha do memorizando. Pra ele também saber memorizar a referência à Bíblia. Então, é muito importante. Então, você pode pegar esse memorizando. Você pode estar fazendo apunho também, tá? E vai ler, lê com ele lá na Bíblia. Lê várias vezes. E depois você vai deixar com eles. Pra que eles montem certinho. Então, você pode também estar disponibilizando uma cartolinazinha guache. Pra que eles possam ir colando. Você pode dividir a turma e fazer por equipe, tá? Contanto que eles memorizem esse versículo. E aí, hoje a gente vai falar de algumas coisas que aconteceram, né? Com sanção. Primeiro, a gente vai falar, ó. De uma, a lição ela vai falar sobre esse episódio. Onde sanção, ele coloca, ele amarra, é uma tocha, né? Ele amarra a cauda de duas raposas. E amarra uma tocha na cauda das raposas. E joga e solta elas lá no campo dos filisteus, né? O campo de trigo lá dos filisteus. Então, ele solta lá e as raposas saem tudo correndo no meio lá. E é muito interessante que a gente deduz que se ele tivesse colocado apenas uma raposa, talvez a raposa tivesse corrido, ó, em linha reta. Mas quando ele amarra as duas raposas, elas ficam meio que uma querem pro lado, uma querem pro outro. Então, elas conseguiram alcançar um pedaço maior daquele campo, destruindo todo o campo da colheita lá dos filisteus, né? A gente também vai falar sobre um... A lição também vai falar sobre um episódio que é quando o sanção, ele mata mil filisteus com uma queixada de jumento. E aí, a criança vai perguntar, tia, o que é uma queixada de jumento? E se você tiver a oportunidade, você pode imprimir. Isso aqui foi uma imagem da internet normal, tá? Você pode estar imprimindo e mostrando pra ele. E aí, você vai perceber e vai mostrar pra ele que isso aqui é essa parte do osso da gente aqui, ó. Aqui, a parte de baixo, tá vendo? Que pega os dentes até aqui. E é só que do jumento, né? No caso, a queixada de jumento era isso aqui, tá? Se você puder levar a imagem, bom. Se não, você explica que é esse osso de baixo aqui, tá? Do jumento. É muito interessante porque a criança, gente, a criança é curiosa, né? Então, é importante você estar deixando clara essa questão. A gente também vai falar sobre Dalila, né? Quando Dalila, ela seduz Sansão. E a Bíblia diz que os príncipes das cinco cidades disseram assim, olha, Dalila, vai lá. E se tu conseguir descobrir o segredo da força de Sansão, a gente vai pagar, cada um de nós vamos pagar cem barras de prata. Então, no total, ela teria o quê? 500 barras de prata pra conseguir o segredo de Sansão. E aí, eu trouxe aqui umas moedinhas que tinha na... Essas moedas são moedas de segurança que tinha em uma empresa que eu trabalhei. E eu guardei, eu utilizo muito nas histórias que eu conto. Então, você pode estar levando algo assim, ou aqueles dinheirinhos de mentira, tá? E você só pra ilustrar. E aí, você pode usar também, no memorizando, aquela brincadeirinha do telefone sem fio. O que é que você vai fazer? Você divide em duas equipes. E essas equipes, você vai falar, você leva no papelzinho escrito, o memorizando, tá? E diz a primeira pessoa. E aquela história que a gente já sabe, né? Vai dizendo, pra chegar no final, tem que sair o que você exatamente disse. Agora, pra isso, você só vai ler uma vez, tá? Você lê uma vez na Bíblia com eles, e depois faz essa brincadeirinha até conseguir o mais próximo que você conseguir. Você pode limitar um tempo pra isso, tá bom? E aí, eu trouxe pra vocês aqui, ó. Tem um outro episódio que é quando o Sansão, ele arranca, ó. Ele arranca os portões da cidade, tá? Então, isso aqui, ó. Essa caixinha aqui, deixa eu só mostrar pra vocês. Foi uma caixa normal que eu tinha em casa, tá? Uma caixa normal. Cortei um pedaço aqui, ó. Cortei. Revesti com o emborrachado cinza, que era o que eu tinha em casa. Você pode fazer com cartão de naguache, tá bom? Tá vendo? Aí, eu coloquei um pedacinho de velcro aqui, e outro aqui, e aqui no portão, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Que é preto com preto. Tá vendo? E aqui, eu fiz o desenho do portão à mão mesmo, tá? Pintei aqui, fiz um... Só pra gente mostrar o portão. E aqui, ó. Você põe aqui, e veio o Sansão. E eu fiz esse Sansão aqui, ó. Esse daqui vai estar lá no... Na descrição do vídeo também, tá? E você vai dizer que o Sansão, ele era muito forte a ponto de ter, ó... Arrancado as portas da cidade. E ele levou esses portões nas costas. E aí, pra gente ir pra a história lá do... É, onde ele é preso, né? Da Lila, ela seduz Sansão. E agora, ela consegue arrancar o segredo dele. E, ó. Eles agora, ó. Tá vendo aqui? Cortam os seus cabelos. Mais uma vez, o velcro, ó. Coloquei dois velcro aqui. E aqui tá as trancinhas também com velcro. Tá vendo? Arrancou as tranças de Sansão. E aqui você pode tirar os braços também, ó. E levaram o Sansão... Preso. Tá vendo? Ui! Levaram o Sansão... Preso. Tá bom? Então, a força de Sansão havia ido embora. E aqui, ó. Eu trouxe esse material aqui também. Lembra a caixinha, ó? Mesma caixinha. Foi o que eu fiz. Revesti aqui com papel laminado. Botei dois pedacinhos aqui de emborrachado marrom. Pra simbolizar duas colunas. E fiz aqui, mais ou menos, um trono, tá? E aqui, ó. Peguei rolinho de papel toalha. Rolinho de papel toalha, tá? Uma revesti com cartolina dupla face, marrom. E o outro deixei assim. Por quê? Porque você pode usar tanto de uma forma quanto de outra, tá? Como eu falei, não precisa exatamente ser do jeito que a gente fala aqui. Você vai usar aquilo que você tem em casa. Ah, eu não tenho rolinho de papel toalha. Você pode pegar a cartolina guache lá, ó. Enrola, cola e vai dar esse mesmo efeito, tá? E peguei um pedaço de isopor que eu tenho em casa normal. E você vai aqui agora mostrar o templo. Né? Mostra lá. Eles levaram o Sansão, ó. E levaram o Sansão pra ser ridicularizado, tá? Na frente de todos os filisteus. E eles fizeram uma festa, né? Porque haviam conseguido prender Sansão, né? E eles agora zombavam de Sansão. E aí? Cadê tua força? Cadê teu Deus? E a gente sabe que a idolatria, ela era algo muito presente entre os filisteus, né? Eles não adoravam ao único Deus, que é o que a gente precisa fazer, adorar ao único Deus, tá? E aí, ó, o Sansão pega e diz assim, ó. Me leva aí pras duas colunas lá que sustentam o templo. E aí é só pra gente ilustrar, que criança gosta muito disso aqui. Então, o que é que eu fiz? Aí você vai colocar Sansão aqui, ó, no meio. E vai dizer que Sansão agora, ó, empurrou essas colunas de forma que destruiu todo o templo. E assim, a Bíblia diz que Sansão, ele matou mais em sua morte do que em toda a sua vida. Então, são coisas que você pode estar utilizando, tá? Pra movimentar um pouquinho mais, né? Sobre a aula, a sua aula lá, tá? São sugestões que a gente dá pra vocês. E vocês podem também estar trazendo, a gente tem um vocabulário aqui, né? Onde vai dizer a definição de queixada de jumento, que diz assim, ouço em forma de ferradura que forma o queixo, que é justamente essa parte, essa partezinha aqui. Então, a nossa lição, ela é muito rica, tá? Ela tem várias caixas de texto que podem estar nos ajudando na nossa aula, tá? Eu espero que a sua aula seja uma bênção, que Deus abençoe você, seus alunos, que você tenha uma aula riquíssima pra glória de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, que é muito interessante pra gente, que é uma forma de feedback pra gente, tá? Compartilhe e que Deus abençoe você e os seus alunos. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba iadalp.org.br Celular 819 8883 2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. E aí